É, é, a gente tem que... Cuida galera, olha aí ó, estamos na Farmapet aqui ó Show, sucesso aqui ó É fruto papai, estamos juntos e misturados ó Bota quente galera, estamos juntos e misturados A melhor de tapipoca, bicho chique, farmácia pet E as atendentes são as melhores É fruto As funcionárias igual até quente papai Estamos juntos e misturados aqui ó É sucesso, é fenomenal Cuida galera É, 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 show papai, bairro do palco oficial Show